Meu boa noite ao público aqui presente, aos internautas que nos acompanham via internet, via rádio, e também ao Rogério, a sua família, ao Laércio, o Cássio, os nossos amigos que estão aí também prestigiando a sessão. Quando até o vereador fala que sempre as mesmas pessoas sempre aqui nesse plenário, concordo plenamente, eu acho que essas pessoas, sim, são os que estão se enfocados, querendo acompanhar realmente o trabalho de cada vereador. E muitas vezes, até eu cito o nome do Rogério, o nome do Laércio, do Cássio, da professora Noemi, para as pessoas, até questionar eles, perguntar para eles o posicionamento de cada vereador, se realmente o vereador está defendendo interesse público ou não, debatendo. E eu sei que muitas vezes, o Laércio aí mesmo é questionado por muitos agricultores, eu acho, até inclusive, e eu acho bom essa parte, sabe, e essa participação de vocês acaba fortalecendo mais o poder, o poder legislativo que eu digo, o poder de todos nós, vereador, que é o representante legal de vocês. Primeiramente, eu gostaria aqui de deixar, Rogério, a homenagem que todos os vereadores dêem sua contribuição para fazer essa homenagem a você. Na hora que falamos da homenagem, não teve nenhum que pensasse duas vezes para dizer não. todos motivou aí, e queremos agradecer você por ir tão longe, e dedicando aí, e levando o nome do nosso município, e como o Adalto leu essa mensagem aqui para você, você faz a diferença no nosso município. Nós precisamos de ter mais Rogérios, e mais Rogérios no nosso município, que essa dedicação, que essa coragem, que essa pulso firme sempre, nos defendendo também, não só no ciclismo, mas também debatendo, ajudando a essa Casa de Leis, ajudando os colegas vereador, sempre vejo, Rogério, você também, como o Laércio, sempre converso bastante com vocês, vocês não têm bandeira partidária, sempre defendendo, sim, o interesse do município, pensando no município. E essa homenagem aí, Rogério, mais do que merecida, você merecia mais e mais e mais homenagem ainda, é pouco ainda pelo que você representa pelo nosso município. Mas essa homenagem foi de coração de todos os vereadores dessa Casa de Lei, onde foi o nome de cada um aí, nessa placa aí, para você guardar de recordação, e ter certeza que essa Casa de Lei, aos nobres colegas vereador, a lembrou de você, fazendo essa simples homenagem para você, aí, nesse dia de hoje. Também eu queria, desde já, convidar a todos vereadores, amanhã, a pedido dessa Casa de Lei e dos colegas vereadores, assim que fosse finalizada a última reunião da CCO, da Festa das Nações, o qual faço parte também da comissão organizadora. Amanhã está marcada, então, a reunião às nove horas da manhã, aqui na Câmara. Assim, o presidente da CCO, o padre Neymar, vai vir esplanar e tirar as dúvidas de alguns vereadores, se tem alguma dúvida. Então, amanhã, ele está aqui, tanto que eu encaminhei ao e-mail de cada vereador todas as questões em pauta, o que foi decidido das Festa das Nações. Eu acho que cada vereador recebeu no seu e-mail aí a pauta, aquilo que a gente participou, mandaram para o meu e-mail, onde todos os membros da comissão recebeu esse conteúdo. É bem grande, se eu não me engano, é 32 ou 35 páginas. Não sei se deu para todos lerem, tirar alguma dúvida. Então, já mandei antecipado para amanhã, nessa reunião, se tiver algum questionamento, já fazer junto aí a comissão organizadora, para que possa melhorar mais ainda a Festa das Nações, que vejo com bons olhos a organização dessa Festa das Nações desse ano. O objetivo desse ano da Festa das Nações é visar lucro para as entidades. E vejo aí que, se Deus quiser, vai ter lucro, com certeza, para essas entidades aí da Festa das Nações. E também, já aproveitando da reunião amanhã que vai acontecer, na Vila Rica, a Câmara Municipal de Guaíra, vem, através do presente, convidar a participação dessa reunião, que vai ser realizada amanhã às 18h30, a pedido da comunidade, a pedido do presidente daquele bairro. E o objetivo da reunião é aproximar mais a administração pública, junto à comunidade. E assim, nós, vereadores, podemos ouvir a comunidade, e aquilo que for possível, que a gente puder contribuir, e ter ajudando, com certeza a gente vai estar ajudando. Sabemos todos que o poder nosso é limitado, sabemos até onde nós podemos chegar, não podemos executar nenhuma obra, tanto que sempre, quando vem as leis para a Câmara, a gente aprova o orçamento, e assim, só mesmo o Executivo que tem o poder de executar e ver onde vai gastar os recursos. Então, mais uma vez, só reforçando esse convite da manhã, às 18h30, essa reunião na Vila Rica. E também recebi o convite aqui da vereadora Franciele, onde que amanhã vai ter também a reunião da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, vai ser na Unipar, né, vereadora Fran? E vai ser às 20h, não sei se vai ser possível da gente estar presente lá nessa reunião, mas com certeza, se eu não tivesse, com certeza gostaria de participar e dar minha contribuição, mas desde já deixo aqui essa Casa de Lei à disposição da Vossa Excelência, que está representando, e representando muito bem a essa associação, que você também sempre defendeu, e está defendendo, desde já pode levar meu apoio junto a essa associação, e no que for possível da gente estar colaborando e ajudando, e já justifico já, até mesmo, minha ausência nessa reunião. E também gostaria de deixar aqui a minha indicação, que é a indicação de número 030, onde que pedimos melhorias no cascalhamento na estrada que liga da Integrada até a Incruz de Salamanca. Ali não é onde que justifica? Fui procurado por vários moradores, e é um elo onde que sai a produção todas, funcionário que trabalha no posto Sabiazinho, que vai de Salamanca até lá, também que trabalha na cooperativa Integrada, e conversando com representantes ali daquela cooperativa, aonde que eles, e até próprio também, os funcionários, pedem melhoria naquela estrada, porque quando chovem, não tem condições de se deslocar até o seu serviço. Sabemos que a área rural hoje está difícil de serviço para os jovens, e precisamos de mais incentivo, ainda mais para a nossa agricultura. Então, esses jovens já estão trabalhando na própria cooperativa Integrada, também no posto Sabiazinho. E conversando com os representantes, com os gerentes da cooperativa, aonde que eles até colocou, deixou bem claro para a gente, que não tem medo de contratar mais jovens, pessoas da área rural, devido ao dia de chuva. A pessoa não conseguir chegar até o serviço e assim começar a faltar. Então, até justifico a essa indicação, junto ao Executivo, que possa refazer esse cascalhamento, que liga da Integrada até o Hélio, que sai da estrada junto à comunidade do Rancho Alegre, sentido Salamanca também, assim dando condições mais melhor para essas pessoas. E também ali é um trecho, uma estrada que diariamente é utilizada para o transporte escolar também. Ali passa o transporte escolar, então, justifico aí a minha indicação, junto aos agricultores daquela região e também aos gerentes das cooperativas, do posto também, Sabiazinho, aonde que pediram a necessidade urgentemente desse cascalhamento, assim, para dar um suporte maior a essa região, que é uma região bem carente, hoje eu digo, do nosso município, que é uma região mais distante da sede do município, onde tem que se deslocar aí a 35, 37 quilômetros, para sair até de onde que a gente vem, de Salamanca até a cidade. E esse trecho, de onde que eu estou dizendo essa estrada, que liga até a Integrada, é um trecho aí, mais ou menos, de uns 10 quilômetros, não custa muito até, eu vejo, para o município, e aonde que vai beneficiar essas pessoas, vai beneficiar agricultor, aonde que toda safra daquela região sai tudo para aquela estrada ali. Senhor presidente, seriam essas minhas considerações, se for necessário, volto aí nas explicações pessoais. Mais uma vez, volto a essa tribuna. Eu não sei, voltar de novo, falar dessa emenda, se fui mal entendido, mal interpretado, por alguns vereadores, volto a dizer, nas minhas explicações pessoais, ao vereador Almir Bueno, aonde que, não sei qual a interpretação que o vereador viu sobre o meu discurso, aonde que citei o nome do vereador, por fato do vereador tiver apresentado esse projeto Código de Ética. Não foi nada mais do que isso. E alguns vereadores achar a minha alteração, também nervoso, é duro você debruçar perante um projeto, como o Código de Ética, analisar, e você vê aquilo que vem a somar para todos nós, para a comunidade, e você chega a um ponto que você perde horas, perde dias, e chegar aqui nesse plenário, você visto, não sei como o vereador olha isso, se é responsabilidade do vereador, ou não é responsabilidade do vereador vir na sessão solene, aonde que vejo, se não é para melhorar o Código de Ética, a postura, então, porque então apresentou esse projeto Código de Ética. Na minha visão, se já existe a lei, como o vereador Oswaldino te colocou, na Constituição Federal, se existe a lei para ser cumprida, então nós estamos perdendo tempo, apresentar um projeto Código de Ética nessa casa? Estamos perdendo tempo apresentar as emendas? Aí fica essa pergunta para cada um dos ouvintes que está nos ouvindo. Então estamos perdendo tempo, estamos jogando conversa fora, porque vejo, quando se trata algum projeto, alguma lei séria, vamos trazê-la séria. E muitos vereadores, uma vez achou que eu estava meio nervoso, alterado, é de ficar alterado, quando você quer trazer uma coisa, de algo, que venha somar para o município, para a sua comunidade. então não tive, nego a intenção de magoar ninguém, não retiro nada daquilo que eu falei em tribuna, porque eu acho que tem que ser mesmo dessa forma, aonde que o vereador é taxado, que o vereador só trabalha duas horas por semana, só na sessão, entendeu? que eu não vejo dessa forma, o vereador hoje, se quer trabalhar, há muito trabalho, para fazer, há muito trabalho, porque eu me incluo, nesse trabalho, que eu ando muito, enfim, dedico a minha função, agora com uma, uma emenda, dessa que eu estou apresentando, aonde, que tem vereador, acha que não é viável, essa emenda, então fica aí, a critério de cada um, espero que cada vereador, tem seu análise, e sua justificativa, de repente se aprova ou não aprova, essa emenda, aí, modificativa, que é a emenda, 03, barra 2015, da minha autoria, aonde que apresentei essa emenda, e não achei, que ia dar tanto discussão, perante essa emenda, eu não sei por que, se tem algum vereador, que está com medo de aprovar, com medo de se tornar, obrigatório, ele vir na sessão solene, porque essa sessão solene, só acontece uma vez por ano, duas vezes por ano, que existe sessão solene, então não vejo problema nenhum, fica aí a critério, de cada vereador, e também a comunidade, acompanhar também, o passo de cada vereador, realmente, o que o vereador, ele quer realmente, para a sua comunidade, se ele está representando, bem o seu município, ou não, a sua comunidade, fica aí a sugestão, para aquelas pessoas, que estão nos acompanhando, via internet, via rádio, a intenção de cada vereador. e aí, Tchau.